Sexta-feira, o dia amanheceu meio cinza, meio chuvoso e trabalhar assim é dureza, né não, Matilde? Nossa, nem me fale. Ainda bem que é sexta-feira, dá pra animar um pouquinho. Pra melhorar então, só mesmo uma musiquinha, né? Com certeza. Sendo assim, por que não então? Um samba. Melhorou a sexta-feira? Nossa, como melhorou, gente? Tô até mais feliz. Nem sabia. Vai encarar o serviço agora. Pena que é pouquinho, daqui a pouco tem que soltar. Queria dar a volta. Matilde teve que descer, mas a viagem continuou. Tudo para comemorar o Dia Nacional do Samba, celebrado hoje, 2 de dezembro. E cada passageiro da linha 172 Itararé, rodoviária, que entrava no ônibus, tinha uma surpresa. Uma boa surpresa. Melhora muito. Anima o dia. Anima, pra quem vai trabalhar, né? Muito bom. Sambinha de raiz para animar o dia e também despertar nessa sexta-feira. É bom pra acordar. Isso mesmo, já tá meio... Esse diazinho feio, maneiro, podia ser assim todo dia. Animado. Só pegar o dia todo dia de manhã, assim. Como o ônibus não para, só mesmo nos pontos, sambar fica complicado. Mas pra tudo dá-se um jeito. Dia Nacional do Samba é isso aí mesmo. É uma alegria, é cultura. E você que tá em casa também pode sambar com a gente, só vinho, ó. Tamo junto, ó. Uma viagem de ônibus privilegiada. Deu até inveja em quem estava nos outros ônibus. E a música não para. O busão cortando a cidade e o samba comendo solto. Quem não pode sambar, se vira. Tô gravando tudo, pra mostrar pros amigos. Difícil mesmo é ter que dar o sinal para descer. Difícil é descer. Não tem jeito. Chega uma hora que a viagem acaba e já estamos aqui no ponto final. Mas como é o Dia Nacional do Samba, a ordem é fazer festa dentro do ônibus, fora do ônibus, com chuva, sem chuva. Tem que fazer festa o dia inteiro. Vamos lá, galera? Vamos embora, vamos embora. Eu sou o Samba, a planta um burro do meu Senhor, pra mostrar privinia a nossa vida. Mano? Eu sou o Samba, a pães no lago do meu Senhor, pra lançar a cidade. Sou eu quem leva a alegria para a violão, Parabéns de coração brasileiro, parabéns.